Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você deve retirar Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem e o mal existem